Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar, em nome do vereador Mindoim, todos os colegas vereadores aqui presentes. Quero também cumprimentar Toninho do Jornal, que estava aqui presente, presidente do PSB. O nosso amigo ex-vereador Jabá, presente também. O nosso amigo David e a todos que realmente se encontram aqui acompanhando essa sessão. Vereador Capiche, você quando disse no final aí, com certeza você tirou a palavra da minha boca. O que eu não quero acreditar realmente é que aqui em Cacau estejam já manobrando, através de grupos políticos, interesses próprios e não interesses da população cacualense. Drive Tour realizado em Cacau no final de semana, atendeu 897 testes, do qual 114 confirmados com Covid. Ou seja, 114 pessoas possivelmente tendo que ficar isolada das demais pessoas de nossa cidade. Governo de Rondônia, juntamente com a CESAL, juntamente com o Exército Brasileiro, Defesa Civil Estadual, Bombeiros, Centran, Juventude Voluntária e a própria Prefeitura Municipal. Isso sim, penso eu, que realmente é uma política que todos nós gostaríamos de sempre estar vendo e atuante. parceria em prol realmente da população cacualense. Quero muito acreditar que essa ação do governo de Rondônia, junto com essas entidades que eu citei, propriamente com a própria Prefeitura Municipal, não seja uma atitude politiqueira, politicagem, para fins próprios. Quero muito acreditar que realmente essa ação seja em prol da população cacualense, até porque foram retirados 114 pessoas aí, né, de circulação, porque foram testados com Covid. Quero aqui parabenizar não só o governo, mas também o município de Cacal, através do Prefeito Fúria, que divulgou em sua rede social esse trabalho. Então, realmente, é um trabalho feito em parceria. Como alguns dizem, a morte aí do nosso amigo Alexandre Suruí, professor, tive lá no hospital de campanha, bem no dia que ele estava sendo removido para a UTI. E lá eu presenciei uma equipe de cinco profissionais da saúde, aproximadamente 40 minutos, retirando ele para levar para uma UTI. e, infelizmente, o mesmo não conseguiu resistir. Também fico triste com a perca do... não só com essa perca, né, com várias outras percas aí que... que nós diariamente vemos acompanhando aí, percas pelo Covid. Também não posso deixar de registrar aqui a perca do Antônio Muniz, grande parceiro da nossa igreja, da nossa comunidade católica, sempre atuante nas festas, no famoso Porco no Tacho. Tenho certeza que alguém que já foi em alguma festa da comunidade católica deva ter comido, né, o Porco no Tacho. Lembrando que, através do Antônio Muniz, que se promovia esse Porco no Tacho juntamente com essa equipe. Vou ter certeza que é uma grande perca também para nós, não só nós católicos, né, mas nós cacoalenses. O reordenamento das escolas rurais é um tema delicado, um tema polêmico, mas é um tema que temos que realmente debater da melhor forma possível. Tiveram aqui, esses dias atrás, uma equipe da Secretaria da Educação, juntamente aí com o secretário da Educação, professor Gideão, passando algumas situações do reordenamento das escolas rurais, da Anitta Garibaldi para o Cruzeiro do Norte e Maria Montessori para Pedro Alves Cabral, da linha 10 para a linha 9. Penso eu que a melhor ação com isso aí tudo é realmente promover uma audiência pública, juntamente aí com os pais, juntamente aí com os profissionais, para que realmente a gente consigamos discutir isso da melhor forma possível, até mesmo porque quando se envolve criança, se envolve educação, é um assunto tão sério quanto qualquer outro assunto. Então, eu, como presidente da Câmara, estive aí recebendo os representantes da educação e pedi para que eles mais uma vez viessem à Câmara e apresentasse novamente para alguns vereadores, até porque no dia que eles estiverem aqui foi no dia de comissão, e infelizmente alguns vereadores não pôdem estar presentes acompanhando o que foi apresentado através de slides, através de alguma discussão aqui na Câmara Municipal. Então, peço eu mais uma vez aqui para que o secretário Gideão, junto com a equipe da Educação, a gente vai estar vendo uma data possível aí para que a gente, mais uma vez, nos reunimos aí com os nossos colegas vereadores, para que possamos aí realmente estar ouvindo, discutindo e achando a melhor proposta para que tantos os pais, principalmente os alunos, consigam aí realmente ter uma qualidade de ensino melhor. Semana foi anunciada aí, mais uma vez, uma etapa da vacinação, alguns vereadores já citaram aqui, dessa vez, de 74, 73 anos, será amanhã, 71 e 72 anos na quarta-feira, e 70 anos na quinta-feira, como todos os já sabem, em frente à Prefeitura Municipal. Com certeza é um anseio aí dessa faixa etária. Tem meu pai aqui também de 70 anos que realmente não vê a hora de ser vacinado também, para que realmente esteja protegido aí desse vírus. Quero aqui também parabenizar o SAAI pela parceria, juntamente com a Associação Protetor dos Animais Vira-Lata Vira-Amor. É uma parceria com certeza de grande valia para essa Associação Protetor dos Animais. Estive conversando com a Joyce, que é uma das membras que faz parte da associação, e quero aqui realmente parabenizar o Tiago, juntamente aí, de ter acatado essa parceria, para que consigamos arrecadar fundos para essa associação, para que venha continuando, prestando esse trabalho maravilhoso em prol do nosso município de Cacoal. Quero aqui também parabenizar a doutora Michele Pavani, que está aí à frente da Semast, prestando um serviço maravilhoso, juntamente com aquela entidade, que às vezes aqui ficamos focados somente na saúde, e às vezes esquecemos, vereador Paulinho, de ser, não vou nem falar que não somos gratos, de realmente dar um olhar para essas outras entidades, que realmente vêm prestando serviços aí. Estive aí com a Deise, na semana passada, prestando um serviço maravilhoso aí com os moradores de rua. Já vi pessoalmente ali na Praça da Igreja, já vi ali pessoalmente na Praça da Belo Horizonte, a equipe da Semast, juntamente aí com esses moradores de rua, fazendo com que algum desses moradores retornasse ao seu lar. Mas sabemos que não é um trabalho fácil, é um trabalho que realmente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, e tem que ter sabedoria, porque são pessoas que realmente necessitam de uma atenção, e essa atenção tenho certeza que está dando dada da melhor forma possível aí, junto com a equipe da Semast. Semana... Esses dias atrás estive lá no Alphapark, acompanhei alguns moradores, que nem eu relatei aqui na tribuna, e hoje o presidente do bairro, Isaías Ribeiro, me mandou uma mensagem me dizendo que o vice-prefeito, juntamente com o secretário, estará lá presente hoje à tarde, para poder realmente estar atendendo aí alguma demanda, no qual eu solicitei, e quero aqui agradecer que realmente todas as equipes aí, que eu venho acompanhando, está sendo uma equipe realmente atuante. Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, e quero aqui também ressalvar que se alguém estiver vendo alguma irregularidade, que às vezes nós, vereadores, não consigamos enxergar essas irregularidades, que vem até nós, e passa situações que às vezes nós acabamos passando despercebidos. Então, mais uma vez, convoco toda a população cacoalense, que realmente participe juntamente com nós, vereadores, que tragam as demandas, e também algumas irregularidades que talvez alguém esteja enxergando, e nós, vereadores, às vezes, não estamos atentos nessas situações. Quero aqui deixar uma semana abençoada, uma semana santa, sexta-feira, sexta-feira da paixão, é um dia de muita reflexão para nós católicos, e penso eu, nesse momento que nós estamos passando, é um momento ainda mais de refletirmos tudo isso que, durante esse ano de pandemia, vem causando com o nosso mundo. Então, desde já, peço a Deus que realmente continue abençoando nós todos, e que todos realmente tenham a semana santa abençoada. Tchau, tchau.